E aí, Marcos, tá por onde? Aê, deixa eu te dar o papo. Fiz um set aqui, pancada, mano. Pancada, você tem que ver. Aê, tem como você encostar aqui? É. Pode pá. Fechou, então. É nóis. Fiz um set aqui, pancada, mano. Pode ser da perereca? Que quer fuder da perereca? Então pode com nós, pode ser, gracinha. Pode com nós, pode ser, gracinha. Pode ser mais velha, pode ser novinha. Pode ser mais velha, pode ser novinha. Aquela da bunda grande e da frente pequenininha. Vai, vai pro setão, vem pro setão, vai pro setão, vem pro setão Rebola na minha pistola, me chama de cachorrão Vai pro setão, vem pro setão, vai pro setão, vem pro setão Rebola na minha pistola, me chama de cachorrão Rebola na minha pistola, me chama de cachorrão Tô muito louco de maconha, vi muita mina pelada Se vim brotar na minha, não perdoa essa parada Vou apertar o gatilho, atirar é de uma vez Plactudum, tei, tei, tô comendo todas vocês Plactudum, tei, tei, tô comendo todas vocês Que elas sobe, que elas desce, quicando pro nosso ponte Muito louco de balinha, marulada de escante Que elas sobe, que elas desce, quicando pro nosso ponte Muito louco de balinha, marulada de escante Muito louco de balinha, marulada de escante Muito louco de balinha, marulada de escante Quanto louco de balinha, marulada de escante Quanto louco de balinha, marulada de escante